O blog robertoromero.com.br vai a partir de hoje começar um trabalho ouvindo as associações de moradores da cidade de Arco Verde. Na nossa primeira entrevista temos aqui Alberto Estevam, presidente do Copama, que é o Conselho Promocional das Associações de Moradores de Arco Verde e o nosso convidado de hoje é o Irivaldo Andrade, ele que é o presidente da Associação da Boa Esperança e Adjacências. Eu queria começar pedindo a Irivaldo que ele falasse um pouco de como foi sua chegada à frente da Associação lá do Boa Esperança. Bom dia a todos. Bem, a Associação da Boa Esperança a gente assumiu desde outubro de 2011, o qual a gente vem fazendo diversos trabalhos junto com a comunidade, certo? E esse trabalho que, junto com essa comunidade, a gente vem cobrando tanto da Prefeitura quanto da Compesa alguns serviços essenciais para a comunidade. recentemente participamos de uma reunião com a Compesa, porque há uma cobrança muito grande da população sobre o abastecimento d'água. Foi pactuado algumas posições e algumas parcerias que as associações comunitárias elas terão de contribuir com a Compesa. Aí, nesse ponto, eu queria que a Alberto Estevam falasse, explicasse qual o papel da associação para melhorar o abastecimento d'água em cada bairro de Arco Verde. Bom dia aos ouvintes, a todos presentes. Nós aqui, nossa amiga Irinaldo, vocês, que fazem a imprensa de Arco Verde. Há anos, com muita competência e nós nos sentimos agradecer diante de vocês o espaço que vocês estão nos dando. Em relação à Compesa, nós estivemos na reunião no último dia 14 e a importância de nós, presidentes da associação, é fazer uma fiscalização mais de perto, que nós estávamos um pouco soltos, mas como iniciamos uma parceria com a Compesa, a gente vai fazer de bairro a bairro esse trabalho que é justamente fiscalizar não só os três dias que chega de água, tem cantos que chega e não chega, outros cantos chega fraquinha e ninguém sabe se é a questão técnica da Compesa, se a canalização está ruim ou entupidas. A gente vai acompanhar isto e também vamos acompanhar a chegada dos carros-pipa nos tanques que existem nas comunidades. Cada comunidade vai ficar com sua fiscalização em cada área, se a comunidade tiver três tanques, vai acompanhar os três tanques, a chegada, e vamos fazer esse trabalho de parceria com a Compesa de Arco Verde e a Compesa do Estado de Pernambuco, que o objetivo nosso é estar junto, organizando, trabalhando, e é este o objetivo do Copama, de todos nós fazemos a Associação Organizada de Arco Verde. A expectativa é que essa parceria, ela promova uma melhoria no atendimento, com certeza, não é isso? Nós sentimos isso porque nós sabemos que quando se tem fiscalização tem mais cuidado no gestor e mais cuidado também naqueles que fazem a Compesa e que fazem nós a associação. Então nós estávamos um pouco soltos, como houve essa iniciativa do gerente regional da Compesa, o Dr. Augusto César, que nos convidou, foi o início de abertura, que a gente quer isso de todos os gestores de Arco Verde, não só ficar na Compesa, mas em todos os órgãos públicos que nós temos em Arco Verde, como a setor de educação, saúde. Se houver essas parcerias, eu acho que a comunidade sai bem saudável para todos, todas as partes se conhecendo, e aí eu acho que tudo vai dar certo nesse trabalho que nós iniciamos junto com a Compesa, junto aqui com vocês, com a imprensa de Arco Verde. Kirivaldo, a tua associação promove algumas atividades para movimentar o bairro. Entre eles, você tem lá também, como nós temos aqui na Associação Aliança, o Programa do Leite, o Leite de Todos, e também um torneio de futebol. Eu queria que você falasse em poucas palavras, como funciona, que tipo de parceria nós podemos construir para que esse teu projeto avance ainda mais, e qual é o período, quando é que acontece, se é uma vez por ano, se é duas? Bem, a gente está acontecendo agora o período, esse período, a gente já começou esse ano, já o campeonato, e o qual o time lá da Boa Esperança foi campeão. E já começamos outro esse ano, novamente, agora, a partir de, está com 15 dias que começou novamente, e qual a gente já participou em duas rodadas, o time lá da comunidade. Junto com essa questão do leite, a gente vem cobrando ao pessoal que está cadastrado, que venha fazer também, que traga a nossa documentação necessária para que seja feito esse recadastramento que a gente está necessitando de urgência da comunidade. E esse programa é de grande utilidade para eles, para o povo, porque esse leite está vindo de grande ajuda nesse momento difícil, porque a crise está complicada e a gente sabe que um litro de leite ajuda muita gente. O bairro, a Boa Esperança é um bairro carente. Também, algumas, eu já acompanhei, também já vi de perto, vocês vêm realizando atividades como o dia da criança, o dia dos pais, dia das mães e algumas comemorações na comunidade. O que é que tem de melhorado de infraestrutura dentro daquele bairro, da comunidade? Nós tivemos recentemente a inauguração de uma creche e, se eu não me engano, ao lado está sendo construído uma unidade de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho antes sobre como era antes e o que foi que mudou na realidade de vocês lá. Antes, as mães que tinham de trabalhar não tinham de deixar as crianças, né? Ficavam as crianças na rua. Hoje não, hoje tem a creche que hoje a mãe chega lá e faz a inscrição e deixa o aluno lá. Foi de grande importância para a comunidade, tanto da Cidade Jardim, do Boa Esperança, da Batalha e do JK. Essa creche vinda para o nosso bairro lá. Alberto Estevam, hoje nós temos quantas associações ligadas ao Copama e o que é preciso para que esse movimento popular ganhe mais fôlego, ganhe mais força, ele fique valorizado na nossa cidade? Todas. Porque a gente toda me procura para fazer o trabalho de assessoramento, principalmente de imposto de renda, de trabalho de elaboração de atas, a gente dá orientação, como é que se faz um ato, como é que se faz um estatuto, como organiza. Então nós temos essa organização, nós faz, nós não vi a questão política com ninguém. Eu acho que política, ela só se realiza quando tem o peito de eleição e parece-me que agora vai ser 45 dias, graças a Deus vai ser pouco tempo, um mês e 15 dias. Então, a gente entendemos que o papel nosso é este, é de colaborar os amigos. O nosso amigo Irinado é ligado à prefeita Madalena, a gente acha que isso é uma coisa muito boa, porque a comunidade ganha, cada um tem seus espaços, um é ligado a eduíno, um é ligado a outros políticos, outro é ligado a outros vereadores, outros ligados ao Estado A e B, então nós não vê essa questão política dentro das entidades. A gente tem uma opção que cada um tem, quando falta a eleição, cada um segue o seu caminho, cada um faz a sua campanha, mas hoje a gente tem uma amizade muito boa com todos os presidentes, todo o setor, de barra a bairro, tem uma ligação muito boa, desde o governo da ex-prefeita Rosa Barro, depois o ex-prefeito José Cavalcante, e hoje a atual prefeita Madalena Brito, é que nós também temos todo o acesso, em todo o setor de reunião, nas parcerias, então realmente a gente vê a associação, um conjunto de parceria com todos esses setores, que a gente fala, isso é natural, em todo canto tem isso, em Recife também tem, vai participar de congresso no Recife, a gente chega lá também, município, participando, vai para o Brasil, o congresso da saúde é a mesma coisa, cheio de deputados federais, e assim é a vida pública, é a vida comunitária, que a gente desempenha no nosso município. nós hoje temos, eu posso dizer que eu tenho acesso a todas, porque todas me procuram, e todas eu dou acesso para mim. É, eu já creio que o envolvimento direto do presidente da associação, com a política partidária, isso é ruim para a entidade, é ruim para o bairro, porque você cria uma divisão. O interessante é que a instituição, o presidente, ele haja de forma institucional, sem levantar bandeira de nenhum grupo, porque isso atrapalha o funcionamento da entidade, e termina dividindo as pessoas. No nosso caso aqui, a associação aliança, nós não temos nenhum envolvimento, é, que faça tendencioso, para levar o beneficiário, para se envolver politicamente. E eu posso ter minhas preferências pessoais, mas não posso deixar isso, transparecer, enquanto associação. Mas eu... Diga lá, vai discordar? Eu discordo com você. Discordo, vamos lá. Você é um homem organizado, preparado, fez uma linha, fez um espaço dentro da associação aliança, posso dizer que é das entidades mais organizadas da área verde hoje, né? Eu posso dizer a você, a Fundação Terra, que é uma fundação, você é uma entidade chamada aliança. Então, hoje tem aqui, um espaço de mídia muito bom, uma raiva comunitária, a UVFM, que inclusive... Está à disposição da gente. Está à disposição, vai ser inaugurada uma nova programação, e a gente está recebendo novos equipamentos, e uma torre, que vai levar a programação da raiva, ainda mais distante, dentro da nossa área de abrangência. Então, a gente tem uma pessoa preparada, como você, Roberto Romero, então, não é todos os presidentes, que têm essa habilidade que vocês têm. Então, o presidente de uma associação, hoje, para funcionar, eu vejo esse presidente pedindo assim, é porque entra um projeto de lei para um presidente ter salário, entendeu? Eu disse, não, é porque é sem fim lucrativo, a entidade não pode ter salário dessa forma, entendeu? É uma ajuda não renumerada ou renumerada, então, é uma forma bem diferente, a lei do voluntariado, na retência, a lei, desde 98. Então, a gente sabe que, se não haver esse apoio político, no nosso país, porque nós somos um país capitalista, um país que o poder executivo é muito forte no município, o povo é governista, o povo diz, não, o povo, ontem o povo disse que votou tudo em Dilma, hoje está dizendo que não, não, que vão tirar Dilma. Inclusive, o povo que vota, é o mesmo povo que quer tirar, agora o povo não, assim, vota como quem vota, sem ideologia, sem sentir o que foi melhor para o Brasil, o que é o melhor para o Brasil? O Brasil está em uma economia certa, o povo não sabe avaliar se tem uma economia certa no país, o povo quer avaliar quem está em primeiro lugar, não, quem ganhou o Vitor Alguém, foi o Marmesto, não sabe, a S perdeu a ONU, na cidade dele, Minas Gerais, então não sabe, então, mas o povo não avalia assim, se você perguntar, quem é o vice-presidente do Brasil, tem gente que não sabe, que é Michel Temer, tem gente que não sabe quem é o vice-presidente, então, nós precisamos ter nas associações um trabalho politizado, para saber o que você acabou de dizer, eu, minha entidade, é associação, eu não quero aqui, não, o que é que a associação tem que fazer? Palestra educativa, levar o médico, levar o professor, levar uma pessoa assim como você, que tem uma preparação muito boa, que é uma pessoa que tem uma visão extraordinária na profissão que você acessa, como o que você faz, você tem um trabalho belíssimo, hoje em Boique, então, por que você tem um trabalho bom? Porque você se capacitou, se preparou, tem gente que está vivendo como se fosse com século, sem bosta, nós hoje temos que viver a informatização, o avanço, hoje, quem já viu o WhatsApp, vê tudo isso, se você não se capacitar, hoje nós temos médico que não se capacita, hoje tem médico em Arco Verde que dá uma consulta em você, não olha para o paciente, isso tem Arco Verde, tem médico em Arco Verde, atrasado, hoje tem um boicote no hospital para que a rede pública seja melhor do que, aliás, a rede particular seja melhor do que a pública, então, há um interesse, eu não vou entrar nesse número, é porque eu não tenho esse nível, eu entro porque eu faço parte desse conjunto, eu sei que é assim, você vê, o médico particular é uma coisa, o médico da rede pública, o mesmo médico, mas no escritório dele é uma coisa, e lá no hospital é outro, então, por que isto? Né? Eu conheço, por exemplo, eu falo de um médico chamado Dr. Marcelo Pacheco, toda segunda-feira ele está lá de sete a sete todo dia, 24 horas, e Dr. Zé Fernando, eu tiro o chapéu para esses dois metros em acuílio, esses preços de serviço têm tostado em não de acuílio, aí eu conheço, tem isso e tem outro no domínio, não sei, você tem a outra, se não tiver a política partidária na associação, a associação, eu tinha falido, porque não, mas, agora o papel, me desculpe, mas a associação, ela deve ser a partidária, está lá no subestatuto, lá no artigo, no artigo primeiro, mas a pasta não é, nunca vai ser, nunca vai ser, foi criado agora o Pamula, uma entidade que foi ideia de neto, para dizer, não, que o povo não quer Beto, mas bota o Pamula, que o presidente é naiva, mas, qual é o meu pensamento? Eu acho que é correto, pode criar mil, eu estou ao lado, eu defendo, eu ajudo, eu dou assessoria, eu dou acompanhamento, se quanto mais tiver entidade, por exemplo, foi criado hoje, nós temos o Sintraf, é do Sindicato Rural, o Sindicato Rural cobrava 80 reais, para se filiar lá, hoje é 45, porque o outro foi criado, é bom a criação de mais sindicato, de mais entidade, se criar o Pamula, hoje o Pamula foi criado, por uma luta do Grupo Alfa, então, hoje tem, aqui em Acufei tem entidade, Roberto, que diz, não, eu não vou a reunião, que é Beto, que é na frente, aí eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu boto outras pessoas, para se apresentar, para não haver o esvaziamento, porque não é esse o objetivo, o objetivo é ter o povo lá, participar, que eleição não é, hoje eleição é, daqui a um ano, tem tempo demais, para nós discutir eleição, vamos discutir hoje o que? A comunidade, a Compesa chamou, você chamou a gente para cá, é importantíssimo, a gente estamos aqui, dando esse início, sabe, vai ter mais dois presidentes aqui, para falar, das suas comunidades, do seu debate, mas você falou a saúde, puxa a saúde. Antes de entrar na questão da saúde, eu queria discutir com outro tema, ainda, há 15 dias atrás, participamos de uma reunião, com várias associações, sobre a implantação, a manutenção, e algumas mudanças, do programa do leite, não sei se você, eu estava, eu fui mal contado, a prefeitura foi, me mal contado, o que ocorre, as associações, a partir de agora, isso é uma questão, que não é municipal, é uma questão de legislação federal, elas, para poderem, executar, os serviços de, de assistência, os programas, e os projetos, e os benefícios, na área da assistência social, elas deverão ter, registro, no Conselho Municipal de Assistência, e esse conselho, esse registro, ele só é dado, a instituição, que ela consiga, provar, a realização, de atividades, realmente, comunitárias, e, e mais, que não cobre, pelo serviço, ao beneficiar o final, social, então, nessa, nessa circunstância, até, você esteve aqui, há poucos dias atrás, nós sentamos, para, dar uma olhadinha, nessa legislação, que é uma, na verdade, é uma resolução, a resolução 16, 2010, do Conselho Nacional, de Assistência Social, e eu queria, te perguntar, Beto, como é que fica, a maioria, das associações, que ainda não estão, em condições, de se adaptar, e cumprir, essa, essa resolução, elas vão fechar, vão perder o leite, vão ter, de se reunir, para, mudar a estratégia, o que é que você, enquanto Copama, acha que pode ser feito, para beneficiar, essas associações, ligadas, a, essa, a tua instituição? Olha, eu acho, que não vão perder, algumas entidades, eu, eu conheço alguns, presidentes, que não tem essa habilidade, de fazer, o que tem dentro dessa lei, e que eu acho correto, né, você fazer um trabalho, de, de atividade social, na comunidade, fazer um trabalho, de curso, profissionalizante, poucos vão ter, eu acho, que o governo, devia ter uma alternativa, por exemplo, é juntar, no local estratégico, cinco associações, num canto, cinco, no outro, cinco, porque, eu entendo, que nem todos os presidentes, primeiro, não tem tempo, tem presidente, não tem tempo, para isto, outros presidentes, não tem habilidade, eu acho, que, eu, quando eu fui para dentro do Sul Cupira, eu dei muita palestra, e a gente vê que lá, naquela relação, tem palestra, tem, é, o curso de, 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 de artesanato, curso de, de, de renascença, renascença, eu já fiz curso de renascença, é um projeto muito bom, então, eu vou, eu vou, eu vou colocar três itens, para poder desenvolver na nossa comunidade, lá no Jardim da Serra, entendeu, mas, é preciso também, empenho, e liderança, para levar as pessoas, para palestrar, precisa de contato, né, todo mundo vai ter, então, eu acho que futuramente, existe uma proposta do governo do estado, de se juntar, as entidades, que é muito pertinho da outra, que eu não sei porque, tem leite hoje em Arco Verde, Roberto, que tem, o leite aqui, a outra ali, a 100 quilômetros, perto da outra, a 100 metros, então, tem assim, aqui em Arco Verde, tem entidades assim, então, se a prefeitura, colocar no canto só, cinco, seis entidades, naquele horário, também, não era ruim, era uma proposta, para não perder, para não ficar beneficiado, fora desse programa, mas, hoje, a gente, com muito esforço, é quando eu digo, se a prefeitura, tivesse essa humildade, chamar o nosso amigo, Roberto Romero, para dar esse assessoramento, eu acho que, eu tenho certeza, que tinha outra visão, porque dentro da visão, tem a preparação, você tem uma preparação, extraordinária, de fazer projetos, uma visão muito boa, então, eu acho que, os que estão aí, tomando conta de entidade, Roberto, não tem nada a ver, com associação, não tem nada a ver, eu não quero fazer parte disso, que eu, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse convidado, eu não queria, deixa nem você concluir, sabe porquê, porque não é, chamar Roberto Romero, Roberto Romero, tem outros vínculos, trabalhando em outro canto, mas, Roberto Romero, não há, não há essa, não, mas se o Roberto Romero, tiver duas horas, para fazer esse trabalho, para as duas horas, enquanto, não, enquanto, é porque os que estão aí, não sabem fazer, não, não, não vou, não vou discutir com você, os que estão abertos, se você colocar, os que estão tomando conta de associação, já aqui, não, mas, isso, eu acabei de dizer a você, se você não aperfeiçoar, no WhatsApp, na informatização, se você não tiver, essa forma, de hoje, você não vai pra cantinho não, é como acabei de dizer, tem médico que não está capacitado, tem médico que está vivendo, está dando uma consulta, olhando para o chão, não olha para o paciente, tem, a Covente tem, a Covente tem médico que assina, e tem, e tem também, outros funcionais, mas tem. Enquanto a associação, a aliança, eu já lhe digo de proteção, eu já fico aqui também, para o meu presidente, olha, se tem, você não consegue, essa, essa parceria, eu não vou discutir aqui, a questão de quem, a nível governamental, está fazendo essa assessoria, para a associação, porque, eu só ia discutir, eu só ia discutir, esse médico, se tivesse alguém lá, que o presidente não tem, então eu não vou discutir, isso com você, agora o que a gente pode fazer, eu sim, se é da equipe, da Prefeitura, mas a gente vai cantar, para a vereadora, eu nunca vi o cabra, assim, assessor, as pessoas conseguem cantar, enquanto a associação, aliança, a Rádio Comunitária, a Covente FM, esse trabalho de parceria, que você, defende, isso pode ser feito, isso pode ser feito, tudo bem, porque, se não tiver, um pouco, as pessoas preparadas, para ter esse planejamento, esse assessoramento, dentro da lei, que eu vi, que eu estou com a lei, que você me deu, não fica uma não, não fica uma não, porque, porque, se o cabra dizer assim, não vou na entidade de Beto, porque Beto é ligado, a, se for por aí, não dá certo, sim, mas hoje, eu faço um trabalho, com as associações, que todas são do lado, da prefeita, ligada a determinado, político, eu não vejo isso não, quem quiser me procurar, eu dou orientação, porque a orientação, é para dar, mas não pode ser omitido, a orientação, porque o cara, que é religioso, e se é omitido, a informação, toda a gente, você está na terra, vai o cara chegar, querer uma orientação minha, do movimento sindical, eu não dar, eu dou, agora, agora, meu amigo Aleirinho, o cara, um trabalho desse aí, se o cara está preparado, ele vai dizer, não, eu só vou dar a fulana, a Beto, não, a reunião que teve aqui, regional com o Estado, eu não fui convidado para o boicote, porque eu sabia que eu ia abrir o bicão lá, eu ia abrir e abo, por quê? O leite hoje é de boa qualidade, meu amigo, é bom, o leite é bom, não, o leite é bom, mas tem falha, qual é a falha que tem? Se tem, se o leite, amanhã não chega o leite, custava, ligar, tem um WhatsApp, todos os presidentes que tem, e mandar, mas os presidentes, não tem outro WhatsApp? Não tem, você tem WhatsApp? Você tem WhatsApp? Eu tenho uma assessoria que tem. Não, licença, você tem WhatsApp? Eu tenho uma assessoria que tem. Você tem WhatsApp? Não, eu não tenho. Então pronto, então já começa, já começa isso aí. Mas a minha assessoria tem, eu tenho uma equipe, que faz trabalho meu, eu tenho um... Então você não pode, você não pode reclamar, de... Não, mas... De falta de apoio para o movimento, porque você já tem uma assessoria que dá esse apoio. Não, me dá mesmo, sim, mas... Então, você já está, você está melhor do que a gente, porque a gente, enquanto associação, nós fazemos isso, você já tem uma assessoria? Mas a minha assessoria faz parte... Eu não estou passando o assessoramento, você está há anos luz na frente, Alberto. Minha assessoria faz parte de um grupo chamado Israel Guerra, que ninguém quer nem ver falar. Isso é a realidade dessa. O povo, essas associações que é ligada à Madalena, tem essa visão, que o povo devia... Olha, toda entrevista que eu faço, eu falo da Madalena, da prefeita, que realmente é a prefeita do povoal, das comunidades, que trabalha, está recebendo, está fazendo óculos nas contas. Sim, rapaz. Mas eu estou dizendo a você, Alberto, que eu não sou homem omito de informação. Jardim da Serra não tinha ponte, hoje tem, não tinha crédito, hoje tem, tem estrada, hoje tem, tem rossamento. Antes eu bati muito nisso, que não tinha. Mas hoje tem. Hoje tem. Aí eu vou dizer que não tem. Aí vai dizer que não trabalha. Eu vou dizer que não tem. Sim, eu vou dizer que não tem. Aí se chama omissão de informação. Aí eu vou dizer, sim, mas aí quem é que vai falar do meu político? Não fala. De bem. Se for falar, é do mal. Eu não faço assim. Eu estou dizendo que quem faz um assessoramento político, se eu faço bem, você é preparado para isso. Você é assistente social. E bom, modéstia a parte. E bom, em buí que você sabe o trabalho que você tem lá. Quem quiser, porque o povo de Arcovê de ser um mito de informação. Olha, você vai falar do quê? Da luta de grandes políticos do passado. Quem criou um movimento no passado popular? Eu vou dizer quem foi. Israel, saudou João Berlamino e... O saudou João Berlamino e Israel Guerra foi quem saiu nas comunidades fazendo esse trabalho em 88, certo? Mas quem é que vai lembrar disso mais? Ninguém. Morreu. Esqueceu. Mas, na época, para a visão deles, eles, o saudou João Berlamino, foi um grande vereador. Grande vereador na época. Como muitos foram. Ulricho e Brito. Muitos passaram por ali na época, né? Que o passado... são essas memórias que têm que ser lembradas também nas associações. Mas quem é doido de falar do passado? Deixa eu falar. Não, vou falar do governo que o Julião foi. Bom, as comunidades. Não é assim? Ninguém fala. Porque a gente tem que memorizar as coisas boas. Não importa que seja. Não, porque eu sou ligado a Julião. Não. A gente tem que mostrar o que é bom. Aí eu estou mostrando o que é bom. O que é o bom? Para fazer esse trabalho tem que ser Roberto Romero, uma assessoria que tem preparado junto com a nossa. aí vai funcionar, irmão. Certo, irmão. É impossível. O último é agradável. Aí eu sei que funciona. Que é o cara que... Você não faz projeto? Faço. Que bom. Não se é culto no governo do Estado. Imagina um projeto desse que esse... Você viu os itens? Você lembra os itens que tem? Não, não vi. É muito pra exercitinha. Eles são preparados. Aí eu estou... Aí eles estão dizendo que não tem tempo. É duas horas. Que hora para isso aí, senhoras e senhores? Uma hora. Vamos discutir quanto a associação? Olha, o tempo está acabando. Eu quero que você dê suas... Suas... Vai, vai, vai. Sua mensagem final para o pessoal do nosso blog. Ele também. Sua última mensagem. Nós já estamos no tempo estourados. É, mas eu agradeço de coração aberto o seu espaço, a preparação a Roberta, a Romero também. Nós estamos aqui de coração aberto. Vamos trazer vários presidentes para cá. Esperamos que Arnaldo Tenor assuma como me disse que está aqui no posto sábado. Uma pessoa muito preparada. Nós estamos aqui com o nosso amigo Guilherme Naldo, uma pessoa muito boa, um bom presidente, atuante na Boa Esperança. Está no seu segundo mandato. E uma associação que atende a jovem, atende idosos, atende todo mundo, está de portas abertas. Digo a isso que eu estou sempre com ele. E a gente acompanha muito a associação. Então, ele faz a sua função e a gente apoiamos naquilo que ele faz. O papel nosso é ver o presidente fazer e nos apoiar. Nós estamos aqui nesse debate e se sentir muito bem e nós vamos ter aqui todos os sábados dois presidentes de cada comunidade para poder discutir suas preocupações. Comunitário e também político, que é normal, nós estamos muito políticos. Lá no Vaticano tem política também, irmão. Você sabe que o papo também está sendo meio perseguido lá, você sabe. O papo é francês. Por quê? Porque ele é muito bom. Desde já agradeço também o espaço que foi dado para a gente tirar algumas dúvidas e saber também que a gente pode contar aqui com os dois amigos aqui que também estão as partes da associação e o qual a gente também vamos estreitar esse laço, certo? Que cada um queira se reunir para um ajudar o outro. Que a parte da gente é essa mesmo. a parte da associação é um ajudar o outro. Não ter diferença, como você disse. Não ter parte de cor nem rosa nem amarelo nem preto nem tudo. Quem está na frente é a gente. A gente precisa de quê? Da união para trabalhar junto com a comunidade. Eu acho que isso aí é o mais interessante para quem faz associação. Não adianta a gente estar aqui se não for para o bem da comunidade. Certo? Porque se a gente for trabalhar só em benefício próprio a gente também não vai ver que não chega a igual algum. Já agradeço esse espaço e um bom tempo. Certo. Para finalizar semana que vem teremos aqui ao convite a Arnaldo Tenore ele vai falar com certeza do conselho gestor do hospital e das ações que ele vem desenvolvendo junto com o movimento cultural e o trabalho e o trabalho que ele pretende fazer à frente da Associação de Moradores do bairro de São Miguel. Muito obrigado. para ele agradeço. Obrigado. Obrigado.